A Mulher no Poço Jesus fala sobre si mesmo. Jesus descansava à beira do poço. Uma mulher veio tirar a água do poço. Ela não era judia e pertencia a outra religião. Ela era samaritana. Jesus pede para ela um pouco de água. E a mulher ficou confusa. Você é um judeu. Normalmente vocês judeus não conversam com samaritanos. Por que você me pede água? Se você soubesse quem sou eu, você me pediria água. Você não tem vasilha para tirar a água do poço. Qualquer um que beber desta água vai ter sede novamente, explicou Jesus. Eu posso te dar a água que vai matar a sua sede para sempre. A mulher respondeu. Tudo bem, me dê desta água. Sim, vá para casa. Chame seu esposo e volte. Eu não tenho marido. Sim, você está certa. Você teve cinco esposos. E este que você está vivendo agora não é o seu esposo. A mulher ficou chocada com as palavras. Como você sabe? Você é o salvador que Deus prometeu para nós? O Messias? Sim, eu sou. A mulher ficou feliz em ouvir isso. E em seguida, ela voltou para sua cidade e falou para todos sobre isso. Muitas pessoas vieram da cidade para ouvir Jesus. E acreditaram que ele realmente foi enviado por Deus. Muitas pessoas vieram aí. Muitas pessoas.